Em um tempo onde cada passo conta uma história, convidamos você a conhecer um dos maiores legados do Paraná, os caminhos do Peabiru. Peiá, Beiu, que em tupi-guaranês significa caminho gramado amassado, era uma rota sagrada utilizada pelos antigos povos que aqui passaram. Hoje, busca resgatar a história, fomentar o turismo e proteger a cultura dos caminhos de Peabiru. Em um trecho de 2,2 mil quilômetros de extensão, essa trilha percorre 86 municípios do nosso estado, unindo passado e futuro. Assim, o desenvolvimento econômico ganha força com novas fontes de renda e trabalho, fortalecendo o turismo regional e a economia local, sem perder o foco na sustentabilidade e preservação da biodiversidade. Explore uma rota de aventuras e esportes. A cada trecho tem uma nova descoberta. Através da comunidade escolar, damos vida à história. Com a cooperação de povos e pesquisadores, valorizamos nosso patrimônio e fortalecemos nossas raízes. Percorra paisagens impressionantes e torne-se parte de um legado com os caminhos do Peabiru. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.